Você sabe o que significa o sinal amarelo no trânsito? Significa atenção, não a cerveja. Por isso, seja um motorista consciente. Preste atenção nas placas. Respeite a faixa de pedestre. Use cinto de segurança. Obedeça a velocidade máxima. Se dirigir, não beba. Garanças, venham almoçar! Bom, até a gente sabe disso! Legenda por Sônia Ruberti